Seis e meia da manhã, ó quem tá ali já. Você tá sem fazer xixi? Ela falou que você podia fazer xixi a hora que você acordasse e depois não fazia mais. Mas teria que tomar água? Eu vou tomar água pro caminho, porque se eu tomar água aqui eu tenho que fazer. Ai meu Deus do céu! Como é que a senhora tá? Aqui já deu mais de seis e meia. É seis e meia agora. Você falou que seis e meia pra não sair. Tá cedo ainda. Um beijinho. Benção, benção vó. Tá cheirosa. E o vó? Desde as quatro horas que esse tonto tá de pé. Depois eu ia mais de meia noite. E ele dormiu aqui? Não. Ai ó, depois o pescoço dele dói. É, eu já cansei de falar. Ai meu Deus. Ó, tem que... Aqui o negócio da funerária você pegou? Não, mas... Como é que a gente vai fazer com o vô agora? Mas fecha ali, fecha aqui, joga a chave aí. E agora? Nem acorda ele então. Deixa ele quietinho aí. Deixa eu só abrir aqui, peraí. Ai gente, vamos levar a vó pro médico hoje. Tem retorno pra fazer o ultrassom. E... A gente vai começar a fazer um tratamento na vó. Bem legal. Bem bacana. A respeito... A respeito... De um tratamento novo aí. A gente não vai falar nada pra vocês ainda. Mas vai ter um tratamento novo. Que vai ser feito na vó. Deixa eu trancar aqui também. E é um tratamento muito bom. Tratamento de última geração. A gente conseguiu esse... A gente conseguiu esse tratamento. Através de uma pessoa maravilhosa. Que gosta muito da gente aqui também. É um tratamento bem caro também. Tá fechado ali? Eu fecho aqui e jogo aqui. Não quer acordar ele? Melhor não, né? Deixa ele quieto aí. Deixa ele quieto aí. Só apaga a luz. Essa daqui é a sua chave pra abrir as portas. Essa é a minha pra abrir aqui. Lá tá fechado. Eu fechei também, viu? Lá não precisa. Mas eu fechei. Ele caiu bem ali na vista dele. É. Ô vó, então. Consegui um tratamento top pra você. De primeira geração. Um tratamento muito bom. Se eu não me engano, a gente vai começar no mês que vem agora já. Não posso falar ainda. Senta aqui, senta aqui. Eu vou fechar. Não, eu fecho. Senta aqui. Senta aqui. Vem cá. Onde que eu ponho isso aqui? Daí, daí. Vem cá. Você pode pôr aqui. Vem cá. Quer que eu te ajude? Pronto. Aqui. Ai, mãe. Mãe querida. É um tratamento que é uma novidade. Vai ser muito bom pra você. E não tenho dúvida que vai tirar suas dores, tá? Meu Deus, mas você não tá velhinho não, velho. Você pegou sua máscara? Ah, pegou. Tá na sua boca. Eu já pus aqui pra não esquecer. É, tem uma aqui também. Vamos lá? Bora? Então vai. Pessoal, fica com Deus, gente. Daqui a pouco a gente tá de volta aí. Vai dar tudo certo, hein? Por favor, muitas orações pra essa veinha aqui. A nossa base da família. A véia mais guerreira do Brasil. De nada, daqui a pouco eu levanto e volto na banheira. A véia mais guerreira do Brasil. A véia que põe o trem pra rodar mesmo. Mete marcha. Fica com Deus. Ai, a minha mãe pediu o termômetro de volta. Onde tá? Tá lá em cima do primeiro barulho, não. Nossa, tem que levar lá pra ela. Vai levar ainda lá pra ela? É, amor. Esqueci. Dá chave aí. Dá chave aí. Dá chave aí. Tem que entrar lá pro fundo. Ah, dá chave aí. O quê? Vai, cara. Esse dia foi um de a cuca, viu? Ah, vó. Desculpa, tá? Eu não sou uma pessoa que tem... Não é uma marca, né? Eu sou uma pessoa. Minha mãe, ela tá com um calafrio lá, meu. Não sei. Agora ela tá pensando. Será que pode ser dengue também? Ah, pode ser. Não é fácil não, né? Não é fácil não. Mas ela tá tudo certo. Com fé em Deus sempre. Né, gente? Tá em cima da onde? Agora também. Eu não perguntei onde que tá em cima. Em cima do armário. Eita, não vai tá aqui, aqui, vai. Vai tá aqui. Vai tá aqui. Fala pra mim que vai tá aqui. Eita, cara. Eu tenho que ir lá perguntar pra sua avó. Onde que é o armário? Onde que é o armário? Não faz isso, cara. Não faz isso, pelo amor de Deus. Aqui! Na sua frente. Igual aquele ditado. Se fosse uma... Se fosse uma cobra, teria te picado. Bom, é isso, gente. Fica com Deus, tudo de bom pra vocês. E por favor, muita oração pra dona Elza, viu? Muita oração. Ela também tá precisando de ajuda. A gente vai resolver, viu? Tem coisa boa pra ela. Coisa boa chegando aí. Que vai mudar tudo daqui pra frente. Essa vovó vai ser bem cuidada. E vai dar tudo certo na vida dela. Não tenham dúvida disso. E vocês vão acompanhar de perto o que vai ser feito. Justamente por quê? Porque lá na frente a gente vai ter isso como um exemplo. Pra mais pessoas. Coloca o cinto agora de segurança. Aqui comigo segurança em primeiro lugar. Seguidores que é louco. Quem te viu? Quem te viu? É, acompanha os seguidores agora, né? Fala, gente! Fala, gente! Fala, gente!